O comandante da aeronáutica informou que houve um choque entre duas aeronaves esta tarde. Uma delas era um avião da Gol. O Boeing 737-800 da Gol, que estava desaparecendo desde o final da tarde de ontem, foi localizado... Por enquanto, não há nenhuma informação sobre sobreviventes. Não há sobreviventes neste voo do 737-800 da Gol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era uma sexta-feira, tinha acabado o expediente na Força Aérea, eu tinha retornado para a minha casa. Eu fui informado que teria ocorrido um acidente, para que eu voltasse para o CENIPA. Eu recebi uma ligação do pessoal do ACC, informando que a parte que toma conta, controla os tráfegos aéreos, informando que um Gol, na transição de Manaus para Brasília, ele tinha sumido da detecção radar. Vendo as imagens dos radares, o cruzamento de duas aeronaves e a possibilidade de ter ocorrido um evento. Até aquele momento a gente não podia dizer que era um acidente. Imediatamente nós vimos que uma aeronave estava desaparecida. Visto que as informações que nos chegavam não faziam muita relação em função do que a gente estava vendo na tela e as probabilidades de termos realmente um pouso eram mínimas, evidentemente que a partir daquele momento foi desencadeado então todo o processo de acionamento da busca para eventualmente fazer um salvamento, se fosse o caso, dependendo do que fosse encontrado na região. Estava no trânsito em São Paulo, quando até então meu vice-presidente, Davi Barione Neto, me ligou e pediu para retornar porque o Salva Aero tinha entrado em contato com a nossa coordenação de voos informando do desaparecimento da aeronave. Nesse momento eu retornei e me dirigi diretamente à coordenação de voos da Gol Linhas Aéreas e ali o clima já era tenso. Eu recebi um telefonema do Chagas, que era o segurança de voo da Gol, e ele me deu uma boa noite e falou Rufino, estou precisando da sua ajuda. O que você está precisando? Ele falou, estamos com uma aeronave desaparecida. Imediatamente liguei para o CENIPA e ali eu comecei a ter uma ideia da complexidade da coisa, porque no momento que o chefe do CENIPA atendeu, eu perguntei vocês já estão cientes, ele falou do que, do Embraer? Eu falei, que Embraer? Eu falei, não, do Gol. Ele falou, que Gol? Então foi a hora que a gente começou a perceber que era alguma coisa muito maior, porque na realidade cada um tinha uma parte da informação. Naquele dia, sexta-feira, nós regressarmos do treinamento, chegamos no alojamento e ligamos a televisão. Quando a gente ligou a televisão, a gente olhou aquela notícia, né, Boeing desaparece sobre a selva. A companhia aérea Gol já confirmou que uma de suas aeronaves está desaparecida. Eu falei, o que foi, comandante? O que aconteceu? Aí ele falou, pô, acabou de acontecer um acidente muito grave no Brasil e prepare que a gente já vai chegar lá sem tempo para a família, que a gente vai ser engajado já automaticamente nesse acidente. A TV ligada, né, aí foi a primeira vez que veio a imagem da aeronave que supostamente tinha desaparecido, né. Daí quando eu olhei aquela imagem, foi aí que eu falei aquele negócio, né, de, pô, uma aeronave daquela não combina com a selva. Então, eu já, a partir daí, comecei a entender que era alguma coisa grave. A gente estava lá em Caximbo quando, de repente, a gente viu uma aeronave chegando. Uma aeronave, né, a gente viu que era diferente, a cor dela era azul. A gente até achou estranho, né, um avião civil aqui em Caximbo, né. E foi aí que a gente teve a notícia de que essa aeronave, ela colidiu com alguma coisa no ar, a gente não sabia o que era ainda. Tinha quando, à noite, veio a notícia, né, que tinha uma aeronave da Gol desaparecida ali na região e que o pessoal achava que essa aeronave tinha colidido com esse Legacy que tinha pousado em Caximbo. Até então, a gente não acreditava, né, a gente achava muito improvável isso acontecer. A Luciana, que era a namorada dele, que foi buscá-lo, ela está chorando. Quando falou assim, eu falei, meu Deus, o que houve? Quando o João ligou a televisão do quarto, já estava a notícia que o avião estava desaparecendo. Aí, assim, o chão faltou. Aí eu liguei à televisão. Quando eu liguei, eu vi é, bom, da Gol, 1907, desaparecido. Ali eu entrei fora, eu entrei no chão, comecei a respirar. Aí foi a noite toda, assim, do ouvinte, esperando, esperando notícia. Ligava o telefone dele, eu atendia. O maior desafio da minha carreira de como investigador do CENIP desde que eu comecei a trabalhar nessa área de investigação de acidentes. Foi decidido naquele momento que uma aeronave de busca deveria iniciar a busca no local ou nas proximidades do último contato radar. O padrão de busca, ele foi feito num quadrado crescente. Imagina o espiral começando do centro e indo rodando para fora, só que com formas de quadrado. À madrugada, nós fizemos essa busca, identificamos vários pontos para que no dia seguinte a gente colocasse o C-130 nesse mesmo padrão. Nós chegamos em Caxim, em torno de umas 5 horas da manhã, foi feito o abastecimento da aeronave e recebemos informação do salva-aero qual era a área que nós deveríamos realizar a busca. Eu lembro que a gente decolou por volta das 6 da manhã, nós junto com o C-130, que veio do Rio. Esse C-130, ele pousou lá em Caximbo, nem cortou o motor, desembarcou os militares e já foi fazer a busca junto com a gente. Não deu nem 10 minutos de voo, o C-130 localizou a aeronave. Eu levantei da minha posição, da minha cadeira na cabine e fui olhar na vidraça do avião, na janela do avião, para ver se a gente viu alguma coisa, porque eu vi bem distante uma fumaça que saía da mata. Como nós já havíamos terminado aquele padrão de busca que foi pago pelo salva-aero, nós nos direcionamos para aquele ponto onde estava saindo uma fumaça. E foi o tempo de nós chegarmos naquele ponto. Parece que aquela fumaça ali era só para mostrar para a gente onde que eles estavam. E nós localizamos parte da fuselagem. Eu lembro que a gente via muito nítido o trem de pouso do avião da Gol, que estava lá caído. No momento em que acharam a asa, marcaram no GPS. passaram essa informação para os helicópteros. Os helicópteros prosseguiram para lá para localizar. O helicóptero passou em cima do ponto, viu a asa, fez uma curva para voltar e já perdeu de vista a asa novamente. Tamanho era a densidade da mata e a forma como fica escondido a aeronave dentro de uma mata com árvores de 25, 30 metros de altura. E ali chegando, fizemos um procedimento, verificamos qual a melhor situação para a gente descer, né? A princípio seria por rapel, mas o piloto preferiu fazer por guincho, questão de segurança, porque tinha muitas árvores ali. E ali efetuamos a descida. Descemos aqui no local, eu desci primeiro e a gente já observou a cena de destruição estabelecida, né? É uma total, pela visualização do primeiro fragmento da aeronave, tivemos logo a impressão que a aeronave ela se fragmentou no ar, né? Acaba de ser localizado o Boeing da Gol que havia desaparecido ontem. Por enquanto, não há nenhuma informação sobre sobreviventes. Todo o nosso trabalho, a partir deste momento, até uma definição, foi de buscarmos sobreviventes. Este era o objetivo da operação da Força Aérea. Na aeronave a gente já sabia, já sabia o que poderia ter acontecido, mas a gente fica sempre com aquela esperança, né? A gente sempre sai com aquela esperança de que vai ter alguém com vida ainda, que nós vamos encontrar alguém que está precisando da gente e a gente vai conseguir, sei lá, mandar um fardo ou dar a posição que aquela pessoa está para que o pessoal de Salva Ea possa ir lá buscá-la. Enquanto a gente não chegou no local do acidente, que a gente pôde ter a certeza ali de que, infelizmente, tinha sido diferente do que a gente estava esperando, a gente estava esperando realmente um milagre ali de bordo da aeronave ter feito um pouso forçado como foi o da Varig e mesmo assim a gente tinha esperança e, infelizmente, não foi o que a gente encontrou. É como uma mãe, né? A mãe, enquanto ela não encontra seu filho desaparecido, seu familiar, ela não esmorece. Da mesma forma, as equipes de resgate, elas trabalham desse jeito, né? Vigilumbrar aquela imagem, que foi aquela imagem famosa, da parte das asas, né? De cabeça para baixo ali, o trem de pouso aparecendo ali. Ao ver aquela cena, a gente já viu que não, com certeza, não haveria possibilidade de sobrevivente. Mas deixamos para tirar essa conclusão em solo. Eu vi uma asa virada no dorso, o trem de pouso acionado. Ali eu já perdi, a esperança. Emitindo os sinais, emitindo os barulhos de apito, verbalização, infelizmente, nós não tivemos respostas e logo já concluímos ali, quase que de imediato, que não existiam sobreviventes, devido ao próprio estado da fuselagem da aeronave totalmente fragmentada, né? Eu decidi, teve uma hora que eu parei, eu optei por parar de chorar, por enxugar as lágrimas e por ligar para a companhia para dar notícia que, infelizmente, praticamente era impossível a gente achar pessoas ali, sobreviventes ali daquele acidente. Nosso objetivo era bastante específico. Era resgatar sobreviventes. E quando você chega à conclusão que esse trabalho não será realizado e nós não trairíamos nenhuma boa notícia, então é uma frustração grande. Se você não tem sobreviventes, é obrigação do estado recolher as vítimas. Então, nós já estávamos ali e partiríamos agora para uma missão menos agradável, mas tão importante quanto a primeira. no primeiro dia, nós escrevemos nesse quadro objetivo e não escrevemos nada além de que um número 154. Esse era o nosso objetivo, resgatar 154 brasileiros. Chegando aqui, nós observamos uma presença intensa no cheiro de combustível, fogo no fragmento da aeronave, no estroço da aeronave e já visualizamos alguns corpos aqui no momento, presentes aqui ao redor aqui do fragmento principal que é a asa da aeronave junto com os dois trens de pulso. A gente começou a fazer a varredura. Como a gente não encontrou sobreviventes, a gente se preocupou a fazer o recolhimento dos corpos. A gente dividiu as equipes, abrimos uma área de trabalho. Primeira coisa, a aeronave ao voltar, certo, ao voltar vai precisar de uma clareira. Vamos iniciar a abertura de uma clareira para descer outros militares com mais segurança de rapé ou por guincho e futuramente a aeronave poder pousar. Quando a gente abre uma clareira, a gente determina, a gente olha, tem uma ideia mais ou menos, vamos levar três horas para fazer essa clareira aqui. É o que nós vamos determinar. Então a gente já fecha diretamente com a equipe do helicóptero saber o seguinte, daqui a três horas vamos voltar. Então quer dizer, três horas aquela clareira tem que estar aberta. Em função do treinamento que a gente tem, a gente consegue trabalhar como fosse um dominó. Pegar uma árvore de grande porte e essa de grande porte levar outras pequenas portes. E isso é o que nós começamos a fazer. Chega em determinada situação que a motocerra fica tão pesada que você não consegue mais segurar a motocerra. Foram estabelecidas algumas clareiras, algumas áreas intermediárias, onde nós trazíamos esses corpos para essas áreas, preparávamos dentro de recipientes que nós chamamos de sacos de despojos e ali esses corpos eram içados pelo helicóptero. E era assim, no nascer do sol a gente já decolava a primeira tripulação, ia lá para a vertical da área, descia naquela clareira, no início a gente descia e colocava os corpos dentro do helicóptero. Um homem encontrava, mas tirava seis da busca para carregar esses corpos até o local da clareira maior para ele ser levado. Como foi encontrando vários, muitos corpos, ficou mais fácil a gente fazer a carga externa que a gente fala. A gente colocava os corpos numa rede, o helicóptero não chegava a pousar. A gente aproximava, amarrava a rede embaixo do helicóptero e a partir daí a gente trazia os corpos nessa rede. Isso durava o dia inteiro. Era das cinco da manhã às cinco da tarde, ou às vezes até às seis, quando posicionava um pouquinho mais tarde. Quinto dia, nós encontramos a cabine do avião onde estavam os pilotos. Então a cabine, ela dividiu e encontramos dentro da cabine os dois pilotos. Foi um trabalho para tirar os pilotos ali de dentro. Realizamos o corte de fora a fora da cabine com o machado, rebatendo a lateral dela para cá com muita dificuldade, empregamos ferramentas de tração para que a gente pudesse ter acesso aos dois pilotos que aqui estavam na cabine e retirar os corpos dos dois pilotos. Então o cenário é a cabine destruída, dificuldade imensa de adentrar ao local onde estava o despojo dos pilotos e a gente analisando a hora passando e missão dada, a missão cumprida, nós fomos enveltrados por, acho que acredito, sete horas da manhã, sete e pouca da manhã. Quando foi uma e pouca da tarde, nós estávamos tirando o primeiro piloto ainda. Nós abrimos a cabine por cima, ele entrou, se agarrou para poder trazer os pilotos para fora da cabine, para poder a gente trazer para a identificação e entregar para os familiares. O nosso trabalho é focado nisso, é poder ajudar o próximo, a gente trabalhar em prol da missão. A missão aqui era cortar a cabine, era retirar os corpos aqui, os dois pilotos que aqui estavam e entregá-los à equipe de remoção para que os perigos fizessem a identificação dos corpos. A cada corpo que a gente achava, a cada corpo que a M&A identificava, era um momento marcante. Se a gente nasceu, a gente sua e os insetos vêm atrás do sal que fica onde seja. Então, muitos insetos pousavam na gente, as abelhas pousavam na gente e conforme a gente se movimentava, o uniforme dobrava, prensava a abelha e ela se defendia, ficava a gente. Quando nós chegávamos lá com o helicóptero, as abelhas, elas não vinham, né? Quando helicópteros saiam, elas atacavam. Então, o primeiro dia com elas foi terrível. Passávamos uma fita para impedir que ela entrasse pela manga da camisa e usávamos uma rede no rosto para evitar um pouco as ferroadas. Tivemos também militares que desenvolveram choque anafilático por pecaria de inseto, a gente também proveu o atendimento. Depois tivemos também piolho, porque é da região, né? Os carrapatos e os piolhos são da região. E aí nós tivemos também piolho, aí todo mundo teve que raspar a cabeça. Ele falando, porra, está desconfortável aqui. Alguém conversando com a gente, aí um militar do esquadrão falou, porra, aqui está desconfortável, mas o desconforto maior com certeza é a família de quem perdeu um ente querido aqui. A dificuldade que a gente controlou lá foi assim, a primeira coisa são as árvores muito altas, muito altas as árvores e bem grossas, difíceis de derrubar, mas aquele era o melhor ponto dentro que nós escolhemos para poder fazer o abate das árvores ali. A dificuldade maior é a selva, ela já naturalmente proporciona, que é o calor, a dificuldade de progressão, os insetos, as abelhas, principalmente as abelhas e o calor intenso e o tamanho da área que a gente ainda não tinha uma dimensão exata, até porque a aeronave estava fragmentada e a gente não tinha uma qual seria essa área de trabalho. Esses camaradas já ficaram ocupados de cortar as árvores, eram árvores, troncos gigantescos ali para cortar e perdendo, perdendo, suando, perdendo os sais. Começou a dar cãibra neles. E aí eles repunham com o material que a gente tinha na mochila, só que eu perdia muito, muitos sais ali. E aí, teve uma hora eu falei, pessoal, vocês vão sair daqui no fim do dia, vocês vão para cá, não, coronel, a gente continua aqui. Eu falei, não, porque daqui a pouco vocês vão ser vítimas também, vão se machucar. Mas é aquela coisa, tinha que expulsá-los dali, senão eles iam ficar girando direto ali. A gente queria trabalhar o tempo todo. Vimos como é difícil, é inacreditável como é difícil. Ninguém tem noção do que é isso. Agora que nós estamos vendo como, o que aconteceu. Vimos o pessoal vindo da mata, transpirando, sabe, emocionados. Eles não só trabalham, eles têm emoção. A gente percebe a emoção deles. Foi um acidente que você ouve muito desgaste, que nós íamos ao extremo, nós não parávamos nem às vezes para comer. E a dificuldade também que nós encontramos aqui, é um sentimento de que os homens que trabalharam aqui realmente deram o máximo e fizeram a diferença. Tu ia encontrando aquele cenário ali, aquilo ia te deixando chocado, mas ao mesmo tempo você tinha que se manter erguido, que era o seu papel ali, o seu dever era fazer aquilo ali. O que nos ajudou muito ali foi o nosso Parasar 01, então foi Deus. Então Deus o tempo todo guiando cada combatente SAR ali no caminho de onde encontrar uma vítima. eu encontrei vítima assim no... aleatório, faltando 13 vítimas, o H1H foi fazer uma carga externa, o sopro do rotor dele principal bateu em umas folhas e aí eu encontrei uma vítima por uma tatuagem. O mais bonito que teve lá, o mais empolgante que teve é que todo mundo que foi para lá foi voluntário. A FAB demonstrou a capacidade dela de cumprir uma missão em condições muito ruins, em péssimas condições, em condições totalmente adversas. Ela mostrou que os seus militares dormem em carroceria de caminhão, em chão de varanda, debaixo de uma árvore, em qualquer local, porque eles são comprometidos com a missão. eles definiram naquele momento a Fazenda Jarinã que seria a mais próxima e com mais condições de ser utilizadas. Porém, nós não tínhamos perfeita noção da situação da pista de pouso. A Fazenda Jarinã, ela até então não era conhecida, então a gente não sabia como era a pista em si, mas o pessoal que estava lá informou que a pista provavelmente tinha condições adequadas de pouso para o Búfalo, já que a aeronave tinha essas características de pousar em campos não preparados, ou de terra, ou de grama, com alguma deformidade. De uma forma ímpar, o responsável pela Fazenda nos recebeu com um envolvimento e um comprometimento muito grande na missão, entendeu, nos apoiou plenamente e completamente com tudo que ele tinha disponível. De lá, montamos um pequeno quartel general para que pudessem deslocar os helicópteros até o ponto onde foi o acidente. Quando nós chegamos nos primeiros dias, a gente não tinha onde ficar, a gente tem as nossas barracas, a nossa rede de selva, mas aí era sexta-feira, tinha a escola da Fazenda, o Sr. Milton de imediato ofereceu a escola para a gente ficar, que era coberto de chuva, então era mais confortável. Então utilizamos aquelas instalações ali das escolas, da escola, da Fazenda, até segunda-feira quando as crianças retornaram as aulas, aí nós passamos a montar a rede de selva e as barracas ali para continuar a prosseguir o nosso trabalho. Então tudo que a Fazenda tinha foi disponibilizado na época, nós tínhamos uma comunicação, ainda era precária, mas a gente tinha o telefone, tinha rádio, o nosso refeitório, as instalações, nós dividimos todas as casas, os alojamentos, a casa do administrador, do gerente, foi também, virou quase como um quartel general, onde se reunia, onde se discutia, tudo o que seria executado no outro dia em função do acidente para o resgate dos corpos. No início, o pessoal que estava na Fazenda e principalmente na Clareira era ração, cada um tinha a sua ração e cada um que ia para a Clareira tinha que levar uma ração mínima para três dias, porque a gente podia não chegar por questões meteorológicas, falta de equipamento, falta de helicóptero. Nós temos material para ficar três dias na selva, mas aquilo ali tem que ser suprido. O uniforme vai embora. Então, a Força Aérea, ela montou uma base, como eu falei, montou uma base aqui em Caximbo, montou uma base em Jarenã. no campo de provas do Gadeiro Veloso porque era o local que permitia a maior infraestrutura e onde era o ponto de ligação. Tudo que nós recebíamos, nós recebíamos no CPBV. Tudo que tínhamos que tirar, nós tirávamos através do CPBV. Então, ali ficou a concentração do nosso efetivo, ali ficou o descanso para a maioria, ali ficou o local onde a refeição era mais bem preparada, ali nós recebemos o MAPRE, que foi a primeira vez que foi utilizado o módulo de alimentação a pontos remotos e foi utilizado para valer e nós tivemos refeição de altíssima qualidade. Lá em Caximbo, o Cerso também fazia a sua reunião diária com a equipe dele e com o pessoal do Parassar, com o pessoal de exército, etc, que já estava chegando lá e ali as demandas apareciam. Então, a minha função era receber essas demandas e fazer os contatos seja com a área civil, seja com a área militar, dentro das Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Militar daqui de Brasília, para poder prestar esse atendimento. você não deve considerar que você tem que achar 154. Na realidade, você tem que achar o familiar de alguém. E aí nós vimos que embaixo daquela asa tinham quatro assentos, daquele pedaço maior. E aí nós precisávamos levantar aquilo ali, só que aquilo ali era tonelada para levantar. E a gente ter conseguido fazer aquilo ali, erguer aquela asa, aquela parte da aeronave, com todo mundo ali, aquele espírito de equipe aquilo me marcou muito. Era um pneumático que ajudava a levantar aquele material, só que tinha que fazer uma base de madeira para colocá-la em cima, amarrar aquela asa numa corrente, enquanto essa parte, esse pneumático, ia inflando e levantando, aí na mão o pessoal do Parasar e das equipes de resgate iam ajudando a levantar do outro lado. E com isso nós conseguimos esse trabalho de corpo, de espírito de corpo ali, nós conseguimos levantar essa asa. Mas faltavam ainda. Só faltava o Marcelo Paixão, que estava sentado na poltrona 17 Charles, que é exatamente no meio da aeronave. O tema do Parasar era nós não deixamos ninguém para trás. Então a gente continuou na busca, comando da aeronáutica na época, não, nós vamos ficar até encontrar, até encontrar. E nós praticamente nós limpamos aquela selva. Aí a Força Aérea determinou que nós retornássemos. Dia 20 de novembro é o aniversário do Parasar e eu lembro bem, uma coisa que eu lembro bem foi nas palavras, na hora do dia, eu lia as palavras do comandante e falei que a missão foi cumprida. ela, entre aspas, foi bem cumprida, mas o Parasar não estava, não estava feliz, não estava completo, porque, infelizmente, nós deixamos um para trás e nós não deixamos ninguém para trás. No dia seguinte, o Brigadeiro Querso foi informado que a última vítima foi identificada, que naqueles corpos finais que nós enviamos para o ML se encontrava o senhor Marcelo Paixão. Ele falou, Moreira, pô, meus parabéns, meu amigo. Pois não, não lembro dele o que foi. Ele falou, pô, nós não deixamos ninguém para trás. Pô, aquilo ali, assim, foi, pô, sabe, foi emocionante, sabe, passar aquilo para o esquadrão, pô, foi muito bom. aquele momento ali foi muito marcante que mais uma vez serviu para reforçar ali que a equipe ali ela foi fundamental para a gente obter o sucesso da missão ali que foi entregar todas as vítimas ali, os restos mortais de todas as vítimas e seus familiares. Ter um enterro digno ali e acabar com aquela agonia. afirmando justamente a satisfação que foi a FAB ter prosseguido até localizar o Marcelo, porque se ficasse um sem localizar, eu tinha certeza que essa homenagem de hoje ficaria incompleta. Pai nosso que está no céu, santificado seja em nosso nome e a nós o nosso reino. E a satisfação do dever cumprido é o melhor. Esse de nós não deixamos ninguém para trás, nós não deixamos mesmo não. A gente vai lá, foi dada a missão e a gente cumpre a missão. O meu marido costuma dizer que vocês foram os nossos braços e as nossas pernas onde nós não podíamos ir. E foi por meio de exames de DNA que nós conseguimos identificar as três últimas vítimas e o Marcelo Paixão no caso foi a última vítima por meio de exames de DNA realizados nesses vestígios encontrados nesse material biológico encontrado sob a asa da aeronave. Naquele momento foi definido o encerramento da operação quando foi identificado o seu Marcelo Paixão o último que faltava. Não tem como manifestar a gratidão que a gente tem por eles. Sabe, o trabalho foi corajoso foi difícil e só acabou quando o nosso eles deram para a gente a oportunidade de enterrar o nosso familiar. A alegria dentro da tristeza não sei se acontece esse tipo de coisa mas foi uma etapa a ser concretizada porque o que mais nós pensamos era como seria se não tivesse identificado você ter um ser disperso no tempo não é aí quando na hora que trouxeram aqui a informação se fosse um outro tipo era uma comemoração entendeu como que é dentro daquela tristeza toda que estava foi uma etapa vencida. aí levaram uma cruz até foi eu que fiz a cruz porque foi assim improvisada nós vamos amanhã até o horário aí eu peguei uns pauzinhos fiz uma cruz levaram as flores e eles fizeram uma plaquinha né colocaram e eles fizeram Uma homenagem para todos aqueles que labutaram aqui nessa árdua missão e a renovação da esperança e da fé de todos aqueles que perderam seus entes aqui e dos familiares, dos militares que também aqui labutaram. São dez anos para a gente lembrar com orgulho do que foi feito na Serra do Caxi. Ao longo desses anos aí, ao longo desses dez anos, sempre teve uns flashes na minha cabeça aqui do cenário. Por vezes eu sonhando que ainda estava aqui nesse local. Então, às vezes você estava lá voando, vinha o mecânico lá, tenente, toma água aí, o cara tem que tomar água. Você não lembrava de tomar água, almoçar, você parava para almoçar ali, o pessoal te lembrava, ó, você tem que almoçar agora, vamos almoçar. Então estava todo mundo focado, né? Isso aí ficou muito marcado, a união, o profissionalismo, né? E o foco na missão. 25 anos ou mais de preparação, sofrimento de curso, sem água, sem comida. Mas é um ser humano, a família que tinha ali foi destruída. Então a satisfação de ser esposa, ser pai, ser mãe, vai ter teu filho de volta. É um momento de decepção, de tristeza que eu carrego comigo. Porque quando você quer salvar alguém, ajudar alguém, você não pode. E nisso, você, além de não salvar aquelas pessoas, você decepciona outras, porque outras esperavam receber seus entes vivos, e você não consegue. Isso ficou muito marcado para mim, principalmente quando eu estive na presença de familiares que foram na clareira, e essas pessoas me olhavam e me pediam para eu ajudá-las. E eu não conseguia, eu não podia ajudar. Eu confiei neles, todos vocês, pelo apoio da busca, de tudo. E hoje eu sou tranquila. Choro, ainda choro, mas é um choro de saudade, né? Porque é lógico, mãe, né? De saudade, nada substitui, mas eu não tenho revolta. E eu estava no shopping, aí eu ouvi uma voz assim, Coronel, aí eu olhei, eu não sabia quem era, né? Era uma senhora. Coronel, eu sou a dona Francisca. Eu, porra, não, não, Francisca. Coronel, eu sou a tia do Marcelo Paixão. Aí essa senhora, ela me abraçou e nós começamos a chorar ali no shopping. Vai fazer 10 anos que aconteceu, mas eu lembro de cada detalhe dos 43 dias que eu vivei lá. Tristeza a gente vai sempre ter, isso aqui eu nunca vou tirar da minha mente, da minha cabeça. Nunca vai sair da minha cabeça daqui, eu lembro cada dia da minha vida, eu lembro desse local aqui, eu lembro desse acidente. Me marcou pra sempre, trouxe pra mim uma nova maneira de encarar a vida, de encarar o meu dia a dia. Isso realmente foi marcante demais aqui, muito marcante. Uma coisa que me marcou, foi uma pessoa que disse assim, uma familiar de vítima que disse assim, Coronel, você sabe por que eu venho aqui? Não é porque eu estou preocupado em entrar com ação, com nada. Eu só quero entender o que aconteceu pra poder continuar a minha vida. Então eu entendi que esse trabalho, além das recomendações e de tudo que a gente tem que fazer, ele, na realidade, é muito importante pra, às vezes, pra uma pessoa tentar entender por que a vida dela mudou. Quando a gente sente a ajuda das pessoas, então, acalenta o coração. Quando você percebe que as pessoas estão te ajudando, estão ali, sofrendo com você, né, como essa reunião, né, essa mesa redonda e muitas outras, militares choraram com a gente. O comandante Quest passou o seu tempo aí, ele entrou pra reserva, não é? E eu fiquei com um desejo muito grande de dar um abraço nele, né? Representando todos, porque foi a alegria maior que a gente teve diante daquilo, foi eu receber aqui pra dar um abraço, não é? Então, é com um gesto simples que a gente tenta agradecer os demais, não é? Muita saudade, muita saudade, assim, de coração mesmo. Muita saudade e muito agradecida por todos vocês e por todos que contribuíram. Todos que contribuíram, do IML, vocês, né, a Aeronáutica, o pessoal lá da fazenda, também todos, todos que até um que colocou a gasolina nos aviões, até o que colocou a gasolina nos aviões, eu agradeço. Porque tava em prol de todos os 154, e meu filho tava entre os 154. E o que colocou a gasolina nos aviões? E o que colocou a gasolina nos aviões? E o que colocou a gasolina nos aviões?